Olá pessoal, vamos lá conhecer um pouquinho agora das operações com conjuntos. Veja bem, vamos um pouquinho aqui da teoria, tá bom? Vamos lá, representação de um conjunto. Conjunto A é formado por elementos, colocados normalmente entre vírgulas e dentro de chaves, representados por letras maiúsculas. Então, podemos representar o elemento A dessa forma aqui, conjunto A com 5 elementos. Bom, uma outra forma de representar um conjunto é quando eu falo assim, conjunto A é formado x, tal que x é um número ímpar menor que 10. Então, observe que nós temos números ímpares menores de que 10. Então, eu posso representar elecando os elementos ou então por uma determinada característica, certo? Desenhando a figura, eu posso colocar dentro de uma região os elementos daquele conjunto. Essa é outra forma de representar um conjunto, tá bom? Elementos de um conjunto. Conjunto A é formado por tais elementos descritos na tela. Eu posso dizer que o 1 é um elemento de A, então ele pertence a A. E o 3 não é elemento de A, ele não pertence a A, certo? O 1 pertence a A e o 3 não pertence a ela. Então, observe que para pertencer, tem que estar presente no conjunto. E todo número que você tem assim sozinho, ele é um elemento ou não. Se ele for elemento, ele pertence. Se ele não for elemento, ele não pertence, beleza? Vamos lá. Conjunto unitário. Conjunto unitário é um conjunto formado por um único elemento. Exemplo, x, tal que x é um número natural primo e par. Pessoal, número primo e par só existe o 2. O que é o número primo? É aquele que é divisível por um e por ele mesmo. Então, número primo e par, apenas o 2. Logo, esse conjunto aqui é um conjunto unitário. Conjunto vazio, ele é representado por essa notação. Então, pode ser representado por uma chave sem nenhum elemento dentro. É um conjunto que não tem elementos. Exemplo, x, tal que x é um número primo par maior que 5. Você viu que primo e par só tem o 2, né? Mas o 2 não é o maior que 5. Então, não tem elementos, né? Primo par, existe o 2. Mas esse número não é maior que 5. Então, esse conjunto não tem elementos. Então, a representação de um conjunto vazio pode ser com esse símbolo aí, indicando que não tem elementos, tá bom? Subconjuntos de um conjunto. Dizemos que é um subconjunto se todos os elementos de A pertencerem a B. Por exemplo, os elementos de A é um, dois, três, quatro. Todos pertencem a B. Então, o conjunto A é um subconjunto de B. Podemos dizer que o A está contido em B ou o B contém o A. Observe que essa abertura, né? Ela fica sempre para o lado do maior. Quando um for maior que o outro, né? Então, se todos os elementos de A estão em B, então o A é um subconjunto de B. Logo, eu posso dizer que o A está contido em B. E aqui eu desenho. O A está dentro de B, tá vendo? E o B, por sua vez, ele contém o conjunto A. O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Por definição, pessoal, o conjunto vazio, que não tem elementos, ele está contido em qualquer conjunto. Todo conjunto está contido nele mesmo. Então, veja essa afirmação. Se o A está dentro de B e o B está dentro de A, como é que pode? O A está dentro de B e o B está dentro de A. Só se eles forem iguais, né? Assim, o conjunto A é igual a B. O A está dentro de B e o B está dentro de A. Por exemplo, naquele exemplo anterior, o A está dentro de B, mas o B não está dentro de A. Então, eles não são iguais. Mas se o A estiver dentro de B e o B estiver dentro de A, aí eles são conjuntos. O A é igual a B. Operações com conjuntos, que é a parte principal. Vamos conhecer aqui o que é a união de conjuntos. Então, eu tenho dois conjuntos. Está aqui o A e está aqui o B. A união é tudo, né? Então, o que é a união? Todo mundo que está em A com todo mundo que está em B. O 2, ele só aponta uma vez. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você olhar, 0, 2, 4, 5, 6, 7. E o 3 aí que eu pulei, né? Certo? Então, o conjunto A e a união B lê-se assim, né? O que quer dizer o conjunto A e a união B? Dado os dois conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto A que pertence a A ou B. Então, X pertence a A ou X pertence a B. Esse O aqui é o O da disjunção, né? Que em conjunto, ele é a união. Interseção entre dois conjuntos. X é um número natural menor que 8. X é um número natural par menor que 10. Então, o A são todos os números menores do que 8, naturais, que vai de zero em diante. E o conjunto B são os números pares menores do que 10. Lembrando que o zero é par. A interseção é a região comum em destaque, tá vendo? Certo? É a região comum. Então, a interseção é 0, 2, 4, 6. A região achurada é a região de interseção. O que a gente fala da interseção? Que, dados os dois conjuntos A e B, a interseção quer dizer que o A tem que pertencer, o elemento tem que pertencer a A e também a B. Interseção é tal que X pertence a A e X pertence a B. Tem que pertencer aos dois, certo? Para estar na interseção, tá bom? Agora vamos ver o conjunto diferença. A última operação. X é um número natural que está entre 20 e 30. X é um número primo menor que 30. Então, o A, ele está entre 20 e 30. Então, vai do 21, 22, até o 29. E o B é um número primo menor que 30. Pessoal, o primo é aquele número que é divisível por um e por ele mesmo. O único par primo é o 2. mas tem vários ímpares, como o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29. Então, observe que desses primos aqui, que são menores do que 30, só existe dois deles que estão entre 20 e 30, que é o 23 e o 29. Certo? O restante não está, tá vendo? Do conjunto A. Então, a diferença entre o A e o B é o que está em A, mas não está em B. Então, o que é a diferença? Essa região aqui, está em A, mas não está em B. Então, vai 21, 22, 24, 26, 25, 26, 27, 28. Certo? Isso é o conjunto diferença. Se fosse B menos A, seria essa outra região aqui. E essa região do meio é a interseção. Certo? Então, o conjunto diferença, ele pertence a A e não pertence a B. Um detalhe bem importante, é que o conjunto diferença, ele sai do primeiro. Ele sai do primeiro, mas não está no segundo. Veja aqui, ó. Ele sai do primeiro, só que ele não está no segundo. Essa região aqui, ó. Certo? Bom, gente, agora vamos para o nosso treinamento com questões de prova, né? Vamos conhecer aqui as informações, ó. Ele dá o conjunto C, conjunto D, e pede uma série de informações. Quantos elementos tem a união, quantos elementos tem C menos D, certo? Então, eu acho que uma boa jogada para isso é você fazer um diagrama. Bem legal, ó. Eu vou fazer por diagrama aqui para você entender. Está aqui o conjunto C, certo? O conjunto D, conjunto C, conjunto D. A primeira coisa que eu vou observar é se tem interseção, elementos comuns. Vamos lá, ó. Eu já estou vendo aqui que o 1 é comum, certo? Então, o 1 fica na interseção, o 1 é comum. Eu estou observando que o 4 é comum. Então, o 4 fica na interseção. E o outro comum é o 7. Então, entre os dois eu coloco a interseção, certo? O conjunto C, observe, que além do 1, 4, 7, tem o 0 e tem o 2. Então, esses números, eles só pertencem a C. Aí eu coloco aqui 0 e 2. O conjunto D, além do 1, 4 e 7, ele tem o 3 e o 9, que só pertencem a D. E assim, estruturei aí o diagrama. Agora, vamos analisar o que se pede. Primeira informação é que o total de elementos dá 10. O que não é verdade, né? Se você contar, se você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 elementos tem na união. 7. A outra pergunta é o conjunto diferença C menos D. Ele está afirmando que tem 2. E está certo, né? Essa questão aí está certa. Porque o C menos D é essa região aqui, ó. C menos D tem o 0 e tem o 2. Então, só são dois elementos. Então, a letra B está correta. Letra C. O total da interseção. C interseção a D. C interseção a D tem 1, 4 e 7. São três elementos. Só que ele está dizendo que são dois. Mas, na verdade, são três. E, por fim, D menos C. Pessoal, lembre-se, ó. Conjunto diferença, ele sai do primeiro, ó. Pertence a D e não pertence a C. São esses aqui, ó. O 3 e o 9. São quantos? Os dois. Só que ele botou que são três. Então, realmente, só tem uma questão correta, né? Questão número 1, certo? Letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Bom, mais uma vez, nós temos um problema, onde temos dois conjuntos, né? Indicados por elementos, separados por vírus, colocados entre chaves, né? E a pergunta aqui é, dessa vez, ele envolve as três operações básicas. Então, ele começa assim, B menos A, interseção, AC, união B. Então, ele quer saber quais são os elementos desse conjunto. Então, B menos A, lembre-se que B menos A pertence a B, mas não está em A. Então, se você observar, ó, desse conjunto B, quem é que não está em A? Aí, você depois, o 1, ele está em B, mas ele está em A. Os demais, não. Menos 3 e 3. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 3 e 3. Interseção com a união. Você sabe que união é tudo, né? União é tudo. Então, você vai pegar tudo de A com tudo de C. Aliás, tudo de C com tudo de B. Então, você vai pegar o conjunto B e o conjunto C. Em ordem crescente, eu tenho o menos 5, né? Depois, eu tenho o menos 3. O menos 2 não aparece. Aí, eu tenho o menos 1. O zero não aparece. Tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3 e tenho o 5. Certo? Então, observe que a interseção são elementos comuns e tanto o menos 3 como o 3, né? Ó, tanto o menos 3 como o número 3 é comum. Então, vai ficar menos 3 e 3. Nesse caso, a resposta é a letra C. Ok? Muito bem. Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão, também falando do tema um pouco mais envolvendo agora pertence, não pertence, né? E aí, eu posso esclarecer alguns detalhes, né? Para você não errar uma questão dessa. Primeiro, ele está usando aqui, está contido no item 1, pertence no item 2, pertence no item 3. E está informando no item 4 sobre o conjunto vazio. Então, observe que tem dois pertences aí, certo? Bom, gente, vamos lá. Para você não errar, toda vez que aparecer pertence, basta você fazer assim, ó. Por exemplo, se aparecer pertence no A, é só você pegar os elementos, separar, ó. E dizer que cada um deles pertence a A. O 0 pertence a A, o 1 pertence a A, o 2 entre chaves pertence a A e o 3 pertence a A. Então, se for pertence em relação a A, só pode ser um desses quatro aí. O que é pertencer? É o elemento estar presente no conjunto. Então, com relação ao A, ele está dizendo que o 2 entre chaves pertence a A, o que está correto, né? Por quê? Porque eu estou vendo isso aqui, ó. O 2 entre chaves pertence a A. Então, o item 3 está certo. Com relação ao B, o B eu tenho três elementos. Vou separar, ó, o 0 e o 1 dentro de uma chave, o 2 sozinho e o 3 sozinho. Então, se for sinal de pertence, você só tem essas três opções. Se colocar algo diferente disso aí, já está errado. Então, em relação ao B, ele colocou o 0 e 1 dentro de uma chave. E está aqui mesmo. Então, o item 2 está correto, certo? Agora, preste atenção como é que vai ser o problema de estar contido. Pessoal, no item 1, ele está afirmando que esse conjunto, o 1 entre chaves, está contido em A. Quando o sinal for de estar contido, existe uma técnica para você não errar. Então, o sinal de estar contido, aberto para o lado direito, né? Então, você vai pegar, tirar o elemento aqui de dentro e perguntar se ele pertence ao conjunto. Se ele pertence, é porque está certo. Então, vamos lá. O 1 sozinho pertence a A, você diz pertence. Então, se o conjunto da esquerda, os elementos estão no da direita, isso aqui está certo. Então, a letra A está certo. E por fim, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Pode ser o B, pode ser o A, também está certo. A gente já viu isso, né? Por definição do conjunto vazio. Nesse caso, a alternativa, letra A. Todas estão corretas, certo? Mais uma, né? Vamos ver mais uma questão para a gente aprimorar essa ideia do estar contido, né? Ou pertence. Vamos lá. Bom, não, essa aqui já é um pouquinho diferente, né? Então, eu vou deixar essa aí para o próximo bloco, tá bom? Aguardo vocês aí na próxima etapa, ok? Tchau.